Ai galera, quero nem saber, pode dar em cima que eu tô tranquilo Tão querendo disputar o meu espaço, invadir o meu pedaço, mas não vou dar mole não Já andaram rastreando o meu caminho pra saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião Tão querendo me vencer pelo cansaço pra saber o que que eu faço, mas quem fala é vacilão Se o tempero tem amor e tem carinho, eu vou comendo bem quietinho pra não dar indigestão Só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh Ela chega, vai, idosa e sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar Ela dança com swing diferente, vai pra trás e vai pra frente, vai descendo devagar Essa gata tem um jogo de cintura, é uma uva bem madura e a galera quer provar O vagabundo tá na rua da madura, anda cheio de fissura, mas sou eu que vou pegar Só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh Só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh Tão querendo disputar o meu sprint, invadir o meu pedaço, mas não vou dar mole não Já andaram rastreando o meu caminho, pra saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião Tão querendo me vencer pelo cansaço, pra saber o que é que eu faço, mas quem fala é vacilão No tempero tem amor e tem carinho, eu vou comendo bem quietinho pra não dar indigestão Só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh, só no sapatinho, oh oh Só no sapatinho, oh, 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 só no sapatinho, oh Só no sapatinho, só no sapatinho